Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Abimar Barbosa, tenho 26 anos. Sou o Faixa Preta Felipe Vidal e o Dom Robert Dresdelho. Queria avisar vocês que participei do Rixel Cup em 2009. Para mim, um dos melhores campeonatos que está tendo na atualidade do Jiu-Jitsu. Entre Mundial, Pan-Americano e o Rixel Cup é um dos campeonatos de alto nível que vocês deveriam experimentar e participar no próximo ano. Vejo vocês lá. Valeu, um abraço.